Este mês é muito importante por causa do Outubro Rosa, campanha que acontece todos os anos com foco no público feminino. A médica Marina Pial, especialista em imaginologia mamária, explica a importância deste movimento. Que é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama. Ele tem como objetivo, então, compartilhar as informações e promover essa conscientização sobre a doença, proporcionando, então, maior acesso ao serviço diagnóstico e de tratamento. Com o passar dos anos, a conscientização das mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero ficou ainda maior. Durante a minha vivência, então, como médica especialista em imaginologia mamária, veio percebido que o rastreamento e o diagnóstico precoce andam juntos, né? A maioria das pacientes chegam no consultório, chegam no serviço, já falando que precisam fazer o exame. Muitas já têm essa consciência, né? Que precisam fazer o exame para ter um diagnóstico precoce. Esta outra médica explica por que o câncer de mama, assim como o câncer de colo de útero, são doenças tão faladas na campanha do Outubro Rosa, em detrimento de outras doenças. A gente, o câncer de mama, a prevenção primária, ela está mais voltada para a qualidade de vida. O câncer do colo do útero, para a questão da vacinação contra o HPV, mas que ambos detectados em estágios iniciais, a gente salva a vida de uma mulher. Então, por isso que a gente fala tanto, e a gente divulga tanto, porque são doenças que poderiam ter muito menos incidência ou mesmo incidentes muito menos mortes. Ela também fala sobre outras formas de combater as doenças. É importante que todas as mulheres se cuidem o ano inteiro. Então, a gente conscientiza sobre a questão dos cuidados com a saúde, alimentação saudável, fazer atividade física, que evitar bebida alcoólica, evitar o tabagismo, evitar o sobrepeso, evitar a obesidade. Então, são várias questões de cuidados de saúde. Seria o autocuidado. Então, esse é enfatizado o ano todo. Além disso, a realização regular de exame. Então, a mamografia é realizada regularmente, a partir dos 40 anos de idade. E o exame clínico das mamas. Procurar o médico para ser avaliado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.